Salve Família, hoje é sábado e estamos aqui na praia, a gente tem uma sentiente, sentiente na água também, está marcando uns 26 graus, mas eu acho que deve estar uns 28, 29, porque está bem calor, sempre está errado a previsão do tempo do Google, nunca está certo, o sermômetro aqui a gente sempre vê 28, 29, sempre uns 3, 4 graus a mais do que mostra no Google, e a gente foi na cafeteria, eu só filmei para o Instagram, eu filmei aqui, então eu vou botar os trechos do Instagram aqui, para vocês darem uma olhada, porque eu gostei bastante da cafeteria, é uma cafeteria nova aqui em Itaparica, mas ela já tem rede em outros lugares, é onde eu explico ali, então eu vou botar alguns trechos para vocês ali. Salve Família, nós somos um casal de nomas digitais com uma gatinha, e juntos estamos viajando o Brasil, morando alguns meses em todos os estados, e conhecendo a culinária e os lugares mais lindos desse nosso país, vem acompanhar a nossa vida afora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legal, pedimos queijinho, aquela maçã aí ficou na hora, porção de coxinha, porção de pão de queijo, e o cafezinho veio numa tacinha, porque ele é feito de uma forma diferente, muito bom, ele é muito amargo, muito bom. Uma coxinha, muito boa, recheadinha, pão de queijo, pão de queijo foi o que mais gostei, o que mais gostou é pão de queijo? a gente não pode comer, tá comendo umas frutas bem, um prato? Elatinho. Olha o garotinho que legal. Tá bom, né? Que bonitinho, pequenininho, você é da mãe. Coxinha. Muito bom, porque esse preparo, o café é muito bom também. Porque tinha uns lugares com comida boa, mas com café é bom, esse que foi o primeiro, se alimentar os outros, quando a gente vinha as outras vezes. que é o Julieta e Romeu é uma goiabada não, é Julieta e Romeu esse é Julieta e Romeu tem até uma goiabada aqui tá caindo a goiabazinha é uma goiabada geladinha, eu gosto igual às goiabadas pedi uns 10 para experimentar agora aqui e essa aqui de fotos vermelhas e a gente pediu mais uma outra bebida que a gente vai experimentar também aqui olha o que é mesmo vamos ver qual é que é vamos curtir hoje acho que hoje se não me engano a gente vai mostrar colocar aí comidas de rua pra vocês como é que é, então mais tarde provavelmente a gente vai sair porque eu trabalho hoje também, eu tô de plantão então provavelmente a gente vai sair só mais tarde ou vou mostrar entre hoje e amanhã algumas comidas de rua pra vocês provavelmente a gente comeu muita coisa de café na manhã e dia 1º de agosto agora a gente já vai pra Bahia então eu peço que vocês acompanhem o trajeto todo da Bahia porque vai ser muito legal a gente vai pegar muitas casas próximas da natureza a gente vai subir o litoral inteiro da Bahia a gente vai mostrar vários lugares que não tem na internet praticamente nenhum vídeo sobre então vai ser tudo muito inédito porque eu realmente nunca vi na internet nenhum lugar mostrando a Bahia da forma que a gente vai mostrar então eu espero que vocês acompanhem e vou mostrar pra aí pra vocês uma galerinha na praia ali tomando banhozinho no mar é... cirquista né tem uma galera cirquando tem uma galera tomando banho pra lá também vamos pra aí pra aí está a farinha a gente tá meio movimentadinha tem uma ondinha que não conseguiu manter muita onda olha que show o litoral inteiro tem um brilho dá pra não cair ainda? tem uma bolsinha de água de trânsito tem uma bolsinha de água de trânsito com liga brilho 料 Elyna, não vai. E aí E aí e eu sou jovem you're not okay tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too show E aí I am and I'm and I'm 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 Muito lindo, pela velha show aqui fica entre a Praia da Costa e a Praia de Itaparica, bem na divisa aqui, então meio que meio a meio. Voltou um pouquinho para Itaparica. Segura lá no mar. Entrei já também. Tomei bastante bem, não me mergulho, porque quando eu tenho que ir para casa trabalhar um pouco agora, não sei se eu vou conseguir voltar tão cedo, então para não se arrepender, entramos agora. Estou na banhinha. Boas ondas aqui nessa parte, fica bem entre a divisa, fica bem boas ondas. E aí como eu vou ter que trabalhar depois, então a gente vai curtir um pouco aqui. Curtir um pouquinho aqui o mar. Depois, mais tarde, a gente vai ter que trabalhar e mais tarde a gente sair da tardezinha para ir experimentar comida de rua daí. A gente vai experimentar as comidas de rua lá na Praia da Costa. Vamos morar. Tchau, homem. Estamos em casa. Tem carinha fazendo barulho lá. Estou trabalhando aqui já. A cadeirinha porque eu estou molhado. Aqui que a gente trouxe lá no creme de goiaba, que é uma goiabada. Aqui está R$41,00 esse tamanho aqui. É carinha, mas ela é caseira. A gente gostou. Tinha lá no nosso drink. A gente tomou na bebida. A Julieta comeu. Muito bom. Então vale a pena. E aqui, olha só o que eu achei. Trindade Scorpion, que é um molho de pimenta. Para quem não sabe, esse molho de pimenta aqui, a Trindade Scorpion é a segunda pimenta mais ardida do mundo. A primeira é a Carolina Reaper. Vocês podem ver que está com semente, com tudo. Então deve estar bem forte. É muito difícil de achar e é bem cara essa pimenta aqui. Então aproveitei e trouxe já também. Acho que está o valor também. Foi R$41,00. Cara, mas é porque é muito difícil de achar mesmo. Principalmente quando é bom assim, bem feito. Então vamos experimentar para ver se é realmente boa. Mas eu já sei que normalmente essas embalagens aqui são muito boas. Olha, vai dar de ter março. Isso aí. Vou taçar aqui uma costeirinha de porco. Olha que costeirinha linda. Taça ela aqui em papel alumínio. Está aqui já. Esquenta no forno. E vai ficar aqui umas duas horas assando até desmanchar. Ainda, né? Feito para mim aí, olha. Costeirinha de porco. Batatinha frita. Vamos cortar agora e ver como é que está. Deixa eu ver para ver como é que está. Soltando aqui, olha. Soltando os ossos na mão. Só como a gente chegou aqui na Praia da Costa. A gente veio de bike, cansadinho. Aqui na Praia da Costa, na parte onde tem, olha. Vou mostrar para vocês para aí. Aqui, olha. Na parte da miragem. Onde fica aqui a Pedra da Sereia, né? Vem no finalzinho. A gente tem aqui, olha. Esses diferentes. Se vocês seguirem aqui, olha. Para cá. Aqui é onde fica as comidas de rua deles. E aí tem crepe de cachorro quente. Aquele, pipoca, pamonha, milho. Um monte de coisa. É cocada também. Sente coisa. Muma na praia hoje, olha. Sente gente. Eu nem que os preços se sei. Porque parece que já é umas 6 horas. 4h38 agora. Então vamos lá. A gente vai mostrar todas as comidas de rua para vocês. Estamos aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar o preço aqui direitinho daí. Para cá, olha. Com a manha. O legal é que para cá tem várias lojinhas, olha. Tem que sair de mais mancherias para lá. Tem várias, olha. Tem várias, olha. Tem várias, olha. Para longe, olha. Tem várias para lá. Uma semana vai começar com crepe doce aqui, porque a gente almoçou não faz muito, faz mais de uma hora. E aí eu mostro pra vocês. Você tá comendo crepezinha agora? É difícil de achar no Rio, não tinha crepe suíço, né? Eles ainda são crepe francês, que é o tradicional, né? E esse aqui foi R$13,00. Todos são, né? Todas as crepes são R$13,00. Não sei se ele tinha duplo ou não, triplo. Mas só simples. Só simples. Só simples, R$13,00. Mas com vários sabores, eu gostei o que aqui tem de camarão. Banana, queijo com guaiabada. Acho que um presunto tem bastante saborzinho. Tem uns diferentes aqui. De camarão é a primeira vez que eu vejo. Floripa não tinha camarão. Com milho. Com milho? Aí, você quer comer ovos, ó. Não. Tem que sair com as outras banquinhas, que eu não vou ver depois. Aí eu vou ver como comer. Bom, esse daqui a gente comeu aquele dia, o que eu mostrei no último vídeo. No último vídeo, o maior que a gente comeu é bem bom. Mas aí a gente não vai comer de novo aqui. Vamos experimentar os outros, que tem várias outras banquinhas. No caso, aqui desses lados. Vou ver qual que eu vou comer ali. Vamos dar uma caminhada lá pra começar. Esse horário aqui é o horário mais bonito aqui da Praia da Costa. O céu fica muito bonito. Porque ele começa a ficar bem laranjinha. Olha que legal, ó. Isso aí tem sempre, todo dia. Todo final de semana sempre tem um monte de pracinho. Ah, na verdade, você tá no Bandana Bogut também, ó. O Rio, um pouco. Floripa que tinha muito. Isso, Floripa, né? Floripa vem bastante. Inglês lá tinha todo verão. Os crianças iam brincar mesmo. Bem legal esse horário aqui. O bonequinho. Comprei aqui um pastelzinho de caldo de cana. Não, é igual o do Floripa, mas aí é tomável. É, Floripa é diferente. É que eles botam muito limão, na verdade. Se eu não gostam, é muito de cana. Eu gosto mais do sabor de limão. E foi 5 reais o pastel de carne e 3 reais o caldo de cana. Baratinho, deu 8 reais. Às vezes tem opções com pastel maior. Segui um pequenininho, porque eu vou comer mais coisas depois, né? Vou ver se eu saia à vista aqui. Começo lá, não tô tomando meu caldo de cana. Que disse que nem gostou. Já que eu não vou comer de tudo, né? Ah, primeiro mostrar o céu. Aqui tá muito bonito. Aqui tem churrasquinho. Tudo que é sabor de churrasquinho. Tem um bombando, inclusive. Aqui é a carajé. Lá na frente eles vão abrir, mas é pastelaria e pamonha também. E aqui é churros, aqueles churros cheios da frescura lá. Eu não sou muito cheio de churros, a semana também não. Ah, da cidade, né? Aham. Esse horário é o céu que eu falei pra vocês. Olha, fica rosinha. Vamos ver ainda se eu comer um churrasquinho ou se eu comer um acarajé? Tô pensando. A gente vai pra Bahia depois também, né? Dá pra deixar eu comer um acarajé na Bahia. Sim, poucos dias, né? Uns 15 dias só. Um pequenininho curto, ó. Boninho de ponte, brigadeiro. Bolo, curto, né? Tem de tudo. Tem de tudo mesmo. Tem que comer. E se vocês forem mais pra frente ali. Uns churrasquizinhos. Não deixa de ser comida de rua, porque eles ficam ali que se come nas mesinhas. Tem até moqueca, peixe, um monte de coisa. Então, aqui na praia, quase na rua, vocês comem qualquer coisa. Vocês comem tudo. Pode comer tranquilo aqui. Passar a noite aqui, para os amigos. E cada um come uma coisa. E pra gosto, pra todos os gostos. Agora sim desceu o sol. 7h46. Parece que já é meia-noite, mas... Agora tá bombando, ó. E o negócio tá abrindo mais coisas, ó. Não para de vir. Tem mais um churrasquinho abrindo pra lá. Mas acho que é no de pastelaria, churrasco, não sei o que que é ainda. Bombando, ó. Isso aqui é o canal pra comer comida de rua. Aqui, ó, a gente pegou dois churrasquinho e mais uma latinha de 36. 15 cada um. O meu tamanho, né? Não sei como é. Esperar o churrasquinho aqui. É, galera, esperando. Vamos mais pra lá. Vai ser só mais churrasquinho e tem a opção de colocar comida também dentro do churrasquinho. Dá pra escolher arroz, vinagrete, um monte de coisa. Muito legal, né? Comentar o seu prato, né? É, dá pra pegar e levar pra casa daí, né? Faz uma janta já. Mas a gente vai pegar só churrasquinho mesmo. Ó, família. Chegou aqui. Olha o tamanho. A gente já jogou a garpeitinha. Olha o tamanho. E é no bacon. 15 reais o tamanho. É, enrolar no bacon. Senão não é muito chegado em bacon. Até que come, mas não é muito chegado. Mas eu não senti o bacon quando eu peguei ali. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom, bem macia a carne. Pra 15 reais esse tamanho todo aqui. Vale a pena. E pegamos uma latinha. Céu familiar. Bora pra ver. Hoje já é domingo. Um marzinho pra vocês lá. Bem bonito hoje o tempo. Vai curtir um pouquinho. Céu pra vocês. Céu familiar, esse é Albert por aqui. Céuzinho, mar. Vamos curtir hoje o dia. O propósito de ouvir era mostrar mais as camadas de rua pra vocês mesmos. Isso aí. Aqui com a Silvana. E tchau, falou, até a próxima. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque tem um monte de gente assistindo, mas não são inscritos. Então se inscrevam no canal, tá? Falou, até a próxima.